Olá pessoas, tudo bem? Olha o que eu recebi hoje, Daddy's Home! Gente, eu tava esperando esse disco faz um tempo e finalmente chegou. Vamos ver, vamos ver. Olha que coisa mais linda! Nossa, que coisa mais linda! Ele é no capa gatefold, essa que abre assim, belíssima! Gente, se vocês não conhecem sem Vincent, procurem agora! Onde você tá vivendo, minha filha? Onde você está vivendo? Vamos ver aqui. Ele veio com essa proteção. E esse disco, ele tem uma sinoridade bem anos 70 e funky, sabe? É bem inspirado naquelas primeiras fases ali do pré disco, Steve Wonder, David Bowie. É baseado nas histórias da vida da Annie Clark, da Sam Vincent. Ela fala muito sobre a experiência que ela teve de esperar o pai dela voltar da cadeia porque ele foi preso por um negócio lá de fraude e tal. E muitas das músicas que ela escreveu desse disco falam sobre relações familiares e essa questão de encontrar com o pai dela chegando em casa, Daddy's Home, depois de sei lá quantos anos preso. E a estética é bem bonita desse disco. É bem Bowie mesmo. Me lembra muito a fase Young Americans do Bowie. E esse pôster, ele vem com as letras das músicas. Não sei se você vai estar focando pro Top Down, mas é um trabalho belíssimo. Tem uma edição diferente desse disco, com uma capa diferente, mas eu não consegui encontrar ela. Mas o que importa, não é mesmo, gente? Essa versão aqui tá belíssima. E eu comprei na disco limitado, foi um preço muito bom e impecável, qualidade impecável. Veio inteirinho, sem amassado, sem nada. Até com esse adesivinho aqui pra colar na capa. É isso, gente. Vou botar pra tocar agora. E é isso, gente. É o que temos pra hoje. Daddy's Home, disco limitado. Muito obrigado. Até a próxima.